Hoje vamos falar dos Agapornis, também conhecido como pássaro do amor ou pássaros inseparáveis. Vamos conhecer todas as suas espécies, que são ao total nove. Antes deste vídeo começar, já deixa aquele like, se não for inscrito no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Vamos começar então pelo cana. Essa espécie foi a primeira dos Agapornis a ser criada em criatórios. Ele possui um tamanho de 14 centímetros, seu peso é de 30 a 36 gramas, seu tempo de vida é de 10 a 12 anos. O próximo é o Nigrigênis, ele que também é muito usado como ama seca por criadores de Agapornis, pois ele trata muito bem seus filhotes e o das outras espécies dele também. Ou seja, se você tem um casal de Nigrigênis que está no choco e tem algum outro casal, por exemplo, de personatas, e ele abandona o choco por algum motivo, você pode colocar os ovos dele no Nigrigênis que ele vai chocar e vai criar tranquilamente. Ele é um pássaro que aceita, bastante usado então como ama seca. Seu comprimento é de 13 a 15 centímetros, seu peso é de 37 a 49 gramas, seu tempo de vida é de 10 a 12 anos. Temos também o Fischer, que é muito conhecido e no Brasil, muito criado, seu comprimento é de 13 a 15 centímetros, seu peso é de 48 gramas quando adulto, tempo de vida é de 10 a 12 anos. O Pularia é uma das únicas espécies de Agapornis que não é criada no Brasil. Ele tem um tamanho de comprimento dele de 15 centímetros, seu peso é de 43 gramas e o tempo de vida é de 10 a 12 anos. O próximo é também muito criado no Brasil, o Personata, tem um tamanho de 12 centímetros e meio a 15, seu peso é de 48 a 55 gramas e seu tempo de vida é de 10 a 12 anos. Temos aí o Liliane, seu comprimento é de 13 a 15 centímetros, peso de 42 a 45 e seu tempo de vida é de 10 a 12 anos. Temos também o Rosseicolis, seu comprimento é de 15 a 17 centímetros, é um pássaro um pouco maior que os demais, seu peso é de 45 a 50 gramas e o tempo de vida dele é de 10 a 12 anos. O próximo é o Taranta, que é um dos maiores, seu comprimento é de 18 centímetros, o peso dele é de 60 a 65 gramas, seu tempo de vida é de 10 a 12 anos. E por último, então, temos o Suderniana, que é o único que não é criado em criatórios, pois ele não conseguiu se adaptar, ele necessita de um figo africano, então por isso ele não foi conseguido ser mantido em criatórios. Seu comprimento é de 13 a 14 centímetros, seu peso é de 39 a 41 gramas e o tempo de vida é de 10 a 12 anos. Bom galera, se você gostou deste vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e já deixa aí nos nossos comentários quais destas espécies que você mais acha bonita. E aí